Fala aí jovens, aqui quem fala com vocês é o Zezinho e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV No vídeo de hoje, trazendo aí pra vocês a parte 7 da gameplay do Castlevania Symphony of Night para Playstation 1 Aí na última parte a gente conseguiu derrotar o boss ali onde tá a parte piscando ali né, que mostra onde o holocard tá A gente derrotou o boss do pesadelo né, a Sucubus, e a gente pegou o anel de ouro Aí agora a gente pode continuar lá, ali próximo ao teleporte do escorpião, quadradinho amarelo ali no canto superior direito A gente vai pra lá, que lá a gente vai entrar na Clock Tower, hoje a gente vai fazer essa Doom aí que eu fiquei devendo em algumas partes atrás Beleza? Vamos lá então Aí nessa parte aqui próxima ao elevador, ficou uma parte que eu esqueci de vir É passar aqui pela neva, lembra que tem essa parte aqui no começo? Olha onde tá piscando, esqueci de vir aqui passar Nós encontramos uma arma e uma armadura Aí ó, é a armadura que resiste a petificar Vamos ver se mais pra frente ela nos é útil Agora vamos ver a arma Aí vem a soqueirinha Acho que essa soqueirinha aqui que Que era a que eu Será? Oita, dei isso que é errado Não, não é não Tem uma soqueirinha que ela dá uns adugues Não é essa aqui não Vamos voltar pro Shield Rod Shield Rod é da hora Aí habilitou um cantinho lá E agora vamos subir, vamos seguir lá pro Para a Clock Tower Aí enquanto nós subimos aqui, ó Nós chegamos em frente à biblioteca Ali, ó E tem dois pontos que dá pra gente fazer aqui na biblioteca Dois pontos bem rápidos Aproveitando que agora a gente tá com alguns upgrades Já tô aproveitando que a gente passou aqui em frente da biblioteca pra Pra chegar lá na torre do relógio Já vamos fazer aqui, ó Uma das partes Que a primeira parte é essa aqui, ó Na sala do bibliotecário, na parte de baixo A gente consegue habilitar Alguns itens, ó Tá vendo? Que tem essa entrada aqui, ó Aqui que a gente precisa fazer aqui Tem que dar um super pulo aqui Ó Aí se a gente ficar aqui assim O bibliotecário de forma aleatória Ele dropa itens Itens que ele não vende Aí, ó Ring of Arcana ele dropou Aí, ele aumenta A chance de drop É interessante esse Quando a gente for tentar Dopar alguma coisa, né E a gente pode ficar aqui Até ele dropar certa quantidade de itens Ele dropa Seis itens Só que vocês podem ver que ele demora um pouco, né A mana já acabou E é um procedimento aí que leva um pouco de tempo Mas se você tiver com paciência Você pode ficar aqui fazendo esse procedimento Porque ele dropa alguns itens Agora vamos pra próxima parte que tem aqui E a outra parte é aqui, ó Enquanto a gente na primeira vez A gente veio aqui Pra dar sequência na Na Dundo aqui dentro da biblioteca Tem essa outra parte aqui, ó Eita Aqui é uma parte mais em cima Que habilita aqui, ó A fadinha A fadinha É o... A familiar mais... Tipo, mais utilizado com relação a suporte Que ela dá dicas pra gente Às vezes se tem uma parede Que quebra Ela mostra pra gente Ela chega perto e mostra a ponta Se a gente toma um debuff E a gente tem algum item pra cortar o debuff Ela joga automaticamente em nós o item Com relação a suporte É o melhor familiar que tem É ela aí Aí agora a gente habilitou lá em cima, né Agora nós podemos seguir Pra Clock Tower Aqui, ó Rapidinho um exemplo Pra mostrar pra vocês, ó Esses bichos dão curse em nós, ó Aí, ó Aí ela automaticamente joga um uncurse em nós E a gente segue Muito útil, fadinha Ah, finalmente Clock Tower, jovens Vamos seguir por aqui, então Tem algumas partes que nós já podemos habilitar aqui em cima Aí, ó O fogo do morcego Eita Ah, o morcego tá com a Fireball agora Legal quando a gente pegar o Sonar É uma habilidade do Do morcego Que ele joga Que ele joga tipo uma luz pra frente Que ele clareia Aqui não tem muito risco Porque a gente já tem as skills necessárias Pra andar por aqui Pô, ele deu pra um item, né Mandando por aqui Pra gente clarear o mapa E ela na ponta não ficou Aperta Essa Doom aqui, se eu não me engano Afinal, tem um boss também É Sparta Muita grama E ó, pegamos uma armadura Eita Espada Escudo Uma armadura Vamos ver qual que é o buff que esse escudo dá Esse bicho feio Ah, aumentou nossa inteligência Inteligência e os ataques mágicos vão bater mais forte Aqui tem a entrada padrão É, aqui vai ter essas cabeças amarelas de medusa Ó, aqui é uma parte, ó Que se a gente não tem os dois pulos A gente não passa Então, devolve meu machado É, aqui a gente pode abrir o mapa Eu vou abrir aqui o mapa rapidão Beleza, aberto Segue o jogo Opa, faquinha Tem uma porta aqui, ó Quer ver? Que eu preciso mexer nessas Nessas engrenagens aqui, ó Dentro da parede Tenho que bater nelas Até elas fazerem um clique Aí, ó Fez um clique Escutou? Aí a gente vai pra próxima Tem outra aqui, ó Mesma coisa Ó, eu tomei stone Ela foi querer Espetificar Aí, eu fiz clique, ó A gente vai pra próxima Sala Aí vai abrir aqui, ó Oh, merda Vai abrir aqui Aí tem essa aqui, ó Fez clique Tem mais uma aqui em cima Aí, já fez clique também Aí, abriu aqui, ó Uma pacete Armadura E uma arma Não é a melhor Da arma Essa aqui Que ainda eu vou usar A shield rod Beleza Abriu mais um pedaço ali A gente pode seguir Ai, bicho Quer ver? Vamos ver se a fadinha Vai indicar pra nós Que tem uma passagem ali Não Tem algo engraçado Nessa piscina Aí, ó Ha, ha Alguma coisa engraçada Sobre essa parede É, aqui Acho que tem um Level Eu tenho um Max HP E um Heart Eu acho Que tem aqui É Opa É A gente habilita aqui Sobe aqui Pra fazer a pontinha Lá em cima Segue Pô Tinha pegado a faquinha Eu perdi a faquinha Pô Tinha pegado a faquinha Eu perdi a faquinha Aí, agora aqui Sai a sombra dele As paredes por aqui Que elas quebram Se a gente prestar atenção Tem essas estátuas aqui Tá vendo? Essas estátuas aqui A gente vai encontrar Outras estátuas Dessa nessa tela E aí, as próprias estátuas Indicam As paredes que quebram Mandando por aqui É que mandou descer Ah, ele mandou descer Pra isso Isso é realmente Suspícieis Isso é realmente Recupera HP enquanto anda. Mas a defesa é muito baixa. Abrimos mais uma porta ali. Ah, quer ver? É aqui. MT. Waka Knife? Ah, ele apontando pra parede. Ah, Shuriken. Agora aqui eu acho que é um boss. É, é. Esse boss é facinho. Não ia ser considerado um boss, né? Puxa, é bugado. Aí é. Aí nós fizemos aqui. Onde nós saímos, ó. Faz a interligação de novo. Tem um save, peraí. Tem aqui. Facão. Temos um facão. Do fraco. Aí aqui, ó. Onde nós vamos sair, ó. Nós vamos sair... Lá onde a gente começou com o Reacher. Lembra? Logo no prólogo, quando a gente jogou. Só que aqui, no caso, a escadaria tá toda quebrada. E nós precisamos dos upgrades do Alucard pra conseguir passar pra lá. E agora a gente tá aqui fora do castelo. E aquela parte ali, depois da escadaria... Tem um boss ali. A gente anda por aqui pra... Fazer o mapa. Ah, o familiar do fantasma. A cabeça é um crânio voador. Aqui nós pegamos alguns upgrades. Aí aqui, ó. Vai ter um power-up da... Da névoa, se eu não me engano. Terra. Terra. Esses bichos estão aqui pra atrapalhar nós mesmo Pra não deixar nós subir ali Olha lá, um power up da névoa mesmo Eu não sei se é a névoa constante Ou é a névoa venenosa essa Ah, bicho Vamos ver Acho que é a névoa constante É, agora a gente vira a névoa e fica a névoa Aí se nós pressionarmos o botão de novo A gente volta ao normal Esse é bom Ah, então como eu ia dizendo Antes subindo aquela Parte do castelo daqui da escadaria Só vou habilitar o mapa aqui Ali a gente vai encontrar um boss E aquele boss Dependendo de como a gente chegar Nesse boss aí Vai indicar o final Do jogo Que a gente vai ver A gente enfrentando aquele boss ali agora A gente já consegue mostrar um final Mas é o final ruim É o pior final que tem disponível Aqui no Castlevania Symphony of Night Nós temos três finais Tem o final ruim Não, vamos separar assim Tem o pior final O final ruim E o final bom Que é o final certo Do jeito que nós estamos aqui Na nossa aventura A gente Se for fechar agora A gente vai fazer o final ruim Tipo, o pior final possível A gente vai fazer Porque, quer ver? Eu já explico pra vocês Bate no meio Vou pegar uns equipes aqui Caramba, vi Aí então Aqui é o mesmo castelo Que a gente veio com o Richard Aí se a gente passar Por essa porta A gente vai encontrar o Richard Da mesma maneira Que a gente encontrou o Drácula Quando a gente lutou Controlando o Richard E aí O nosso único objetivo Nessa luta Vai ser matar o Richard Só que conforme a gente Já conversou com a Maria Durante o jogo Às vezes que a gente encontrou ela A gente sabe que o Richard Não é o vilão do jogo Só que nesse pior final possível Se nós entrarmos nessa sala E matarmos o Richard O jogo vai acabar Mas vai ser o pior final Aí então Jovens Uma vez que a gente Chegou nesse ponto aqui Do mapa Que a gente tá ali Aquele lugar que tá piscando Com a situação de game Que nós temos aqui agora Nós ainda não conseguimos Juntar O anel de prata E o anel de ouro Nós não habilitamos O castelo inteiro Tem algumas partes ainda Que a gente não foi Se a gente for enfrentar O Richard aqui agora Vai ser o pior final possível E eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo aqui E no próximo vídeo A gente dá sequência Com algumas partes Que a gente ainda pode fazer Por exemplo Voltar ali no teleporte Do body E seguir com aquela dungeon Só que quando eu estiver Preparado Pra conseguir fazer Os três finais Eu venho E faço um vídeo Separado Mostrando dois finais Possíveis Porque o terceiro final A gente vai ter que jogar Muito ainda Pra conseguir fazer O terceiro final Então Nessa parte de hoje Nós fizemos ali A parte da Clock Tower E pegamos Algumas relíquias Importantes Como a O familiar da fada O power up Da névoa E o power up Do morcego Então Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa seu like Se vocês não forem Inscritos no canal Por favor Se inscreva E se você puder Compartilhar esse vídeo Ou o canal TVAV Pra aquele seu amigo Que possa se interessar Por conteúdo De jogos retrô Essa é a parte Que mais me ajuda E eu agradeço A todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu Tchau